Feliz Ano Novo, Feliz 2023 para você que chegou até este vídeo do canal TV Lei da Atração 2. É muito comum no final e no início de cada ano a gente pensar em recomeçar, em consertar aquilo que não está dando tão certo em nossas vidas. Apesar de ser apenas uma data como qualquer outra, todos nós criamos expectativas e vibramos à espera de uma alteração energética. Um novo ano não deixa de ser uma tela em branco sobre a qual nós podemos criar um novo capítulo em nossas vidas. Por isso que hoje nós apresentamos para você um conjunto de afirmações positivas para você começar 2023 com o pé direito e assim fazer um pacto de felicidade entre você e o seu subconsciente para que você tenha o melhor ano da sua vida. Você deve ouvir essas afirmações hoje, amanhã e depois. Escute por pelo menos três dias para que assim você reforce a certeza e essa promessa de que você quer ter um ano especial. Vamos lá, repita junto com a gente. Eu estou no caminho de manifestar uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Neste novo ano, eu mereço experimentar a abundância, a riqueza e prosperidade. Neste novo ano, eu mereço viver com saúde, amor e bem-estar. Este será o meu ano da virada. Este será o ano mais feliz da minha vida. Este será o ano no qual eu me tornarei aquilo que eu sempre quis. Eu estou pronto para projetar a vida dos meus sonhos. Eu sinto entusiasmo pelo meu futuro. Eu sinto a força me puxando para que eu avance nos meus objetivos. Agora é hora de agir. Agora é hora de abrir um novo caminho. Agora é hora de prosperar. Este será o meu ano de sorte. Este será o ano em que todas as portas se abrirão para mim. Este é o meu tempo de ser feliz como nunca antes. Eu tenho uma visão clara sobre a minha vida. E eu tenho ainda a determinação de fazer tudo isso se tornar uma realidade. Eu tenho uma visão clara sobre a minha vida. Eu tenho paixão e entusiasmo para seguir com as minhas metas. Eu estou disponível para viver uma vida melhor. Eu estou pronto para ativar todo o meu potencial. Eu tenho uma expectativa positiva de que coisas incríveis estão prestes a acontecer. Este é o meu ano de brilhar. Este é o meu ano de prosperar. Este é o meu ano de ser feliz. Este é o meu momento de tomar posse de toda felicidade, paz, saúde e riqueza. Eu estou feliz de estar vivo e de decidir pelo melhor que a vida tem a oferecer. Eu decido seguir em frente. Eu decido tomar as melhores atitudes, ouvindo sempre a intuição enviada pelo universo. Eu tenho todas as habilidades necessárias para transformar a minha realidade. Eu tenho talento, eu tenho intuição, eu tenho uma força dentro de mim. Eu mereço, eu sou digno, eu sou a perfeita criação divina. Este será o melhor ano da minha vida. Este é o meu tempo de ser feliz. Este é o meu momento de mudar e focar apenas naquilo que me faz realmente me sentir bem. Eu estou pronto para projetar a minha abundância. Eu estou pronto para viver em minha realidade, o que até este momento existe apenas na minha imaginação. Neste ano, eu vou tornar todos os meus sonhos em realidade. Neste ano, eu vou encontrar todos os dias mais e mais motivos para ser feliz. Neste ano, todas as bênçãos que eu pedi vão chegar para mim. Neste novo ano, eu me coloco disponível para ser, fazer ou ter tudo aquilo que eu quiser. Este ano será uma bênção. Este ano será incrível. Eu me coloco de braços abertos para receber tudo aquilo que o universo quiser me enviar. Se você gostou deste exercício, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar uma técnica como esta, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Se você quiser. Se você quiser me enviar. Legenda Adriana Zanotto